...de assunto a relação entre o ministro Alexandre de Moraes, que é do Supremo Tribunal Federal, e o governo Bolsonaro continua conturbada. Durante um jantar que a senadora Cátia Abreu ofereceu a senadores e a ministros, isso em Brasília, o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, comentou que Moraes é o ministro do STF mais odiado por Bolsonaro. Segundo reportagem da coluna de Guilherme Amado, aqui no Metrópolis, o general, reproduzindo o discurso do governo, disse que Moraes era o ministro que mais causava tumulto entre a relação do Executivo e o Supremo. Alexandre de Moraes, que ouviu tudo, sorriu e brincou, abre aspas, eu, eu nem comecei.